Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. Eu tenho certeza... Ah, desculpa, Urs. Eu sei que você é o rei do hype, mas não dá não. Olha o Ramon Diola. Caramba, Maurício. Mano. Fala pra mim. Ramon está insano, Fábio Júnior insano e o Ruff Diesel insano. Meu, o Ruff Diesel tá bem, cara. Tá bem, tá bem. Mano. Wesley Vincers no palco. Gabriel Zancanelli no palco. Maurício Jones. Nossa, o Zancanelli no palco. E chegou no palco. Nossa, chegou o The King. The King da Clássico chegou. Na hora que ele grita... O Zancanelli tá muito bem. Nossa, o Zancanelli tá bem demais, velho. Oh, Renato, Renato, Renato. Olha, deixa eu ver. Bateu. Cara, o Zancan tá bem demais, velho. Mano, o Zancan tá bem demais. O Zancan passou o Vissers, o Wesley Vincers. Pra mim também. Meu, os brasileiros vão dar show. Os brasileiros vão dar show. Não vi grande evolução do físico do Sebum do ano passado pra cá. Mas ele ainda não pousou. Nós estamos falando do cara que é o cara ser batido, né? E outra. Ele nem precisa gastar todas as fichas dele agora. Não, ele tá de boa. Porque ele sabe que ele é ele, entendeu? Ele fala... É, mas é muito massa muscular. Eu vou gastar onde eu precisar gastar. Mas, ó, o Chris tá muito bem, cara. O Chris tá muito bem. É incrível, cara. Tá bem. Vai a cintura do Zancan, vai o peitoral do Zancan cheio. Porra. E aí? Vamos colocar um pouquinho, Mauricião? Peraí que eu acho que agora eu já não tenho mais. Agora eles vão voltar. Aí já vão. Não, vamos esperar os confrontos. Vamos esperar os confrontos. Entrou todos os atletas da Clássica Física. E eu quero saber, Mauricião, a tua opinião. Os brasileiros estão representando? Estão muito, mestre. Muito. Olha, Fábio Júnior entrou incrível. Gabriel Zancanelli entrou incrível. Ramon entrou incrível, cara. E o... Edoque entrou muito bem. Entrou muito bem. O Júnior Javorski entrou muito bem também. E o Eric, cara. O Eric entrou muito bem também. Cara, dos brasileiros, a minha leitura é... Pessoal, barulho só um pouquinho. Tá muito forte. Dos brasileiros, a minha leitura é o seguinte. Ramon Dino insano. Gabriel Zancanelli incrível. E os outros brasileiros numa condição muito boa. 20 mil pessoas ao vivo. Vamos tomar um café. Obrigado. Nossa, tem pipoquinha pra gente. Vou mostrar aqui pra todo mundo a nossa sala. O Júlio tá chegando aqui já. Acabou de chegar. O Júlio tá chegando. Acabou de chegar. Tem pipoquinha. Tem batata. Tem a Tati correndo. Nós temos mini dinossauros aqui. Dinossauros e tudo mais. Mauricião. Brion Wesley, número 1, fazendo a sua apresentação pessoal. É aquela inicial. É aquela inicial. Cara, físico top, mas não vejo ele no top 5 não, Mauricião. Cara, eu acho que se colocarem ele lado a lado, Mestre, eu acho que ele briga ali diretamente com o Fábio Júnior, cara. Você acha? Vamos ver o duplo bíceps dele de costa. Porque eu acho que esses daí são os principais deles, ó. Vamos ver. Puxou. Ah, ele tem umas costas boas, velho. É absurdo, cara. É absurdo. É muita massa muscular que ele tem. É absurdo, cara. Muito bom. Tem que respeitar, porque nesse palco, Brion Wesley é Mr. Olímpia. É, duas vezes já foi campeão. Antes de aparecer um tal de Chris. Chris. Um Chris. Um Chris. Chris, Chris Bumster. Queria que o Danny estivesse aqui pra nos corrigir, Maurício. Ele ia falar Chris Bumster. Chris. É, ele ia falar diferente, Maurício, porque só ele só consegue falar do jeito que ele fala. Se você tá querendo dar um up na sua testosterona de forma natural, então você precisa conhecer o Teston da Unique Pharma. E usando o cupom clássico você ganha descontos exclusivos e o link está aqui na descrição.